Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. E hoje é quinta-feira. Vamos ao espaço de comentários com Sérgio Vera. Sérgio Vera, muito boa noite. Bem-vindo à Noite Informativa. Boa noite, Selma. Boa noite, senhores telespectadores. É a primeira vez que me dirijo a vocês neste ano. Pois. E a todos, de todo o coração, desejo um ano de saúde, prosperidade, paz, sem ameaças. E que a nossa capacidade de compra melhore ou pelo menos estabeleça. Ao começar esta noite, gostaria de lembrar que amanhã, dia 16, seria o aniversário natalício de um grande combatente da causa da libertação. Refiro-me a Martin Luther King. Mas 16, se não estou errado, Sérgio Vera, acho que caia sábado. Não, não, não. Sábado, sexta-feira é dia 15. Desculpe, dia 15, quero dizer. Sim, sexta-feira é dia 15. Dia 15. É que o Felipe Nunes faz um ano da sua governação. Seria o aniversário de Martin Luther King. Um combatente extraordinário da causa da libertação. E que foi assassinado por essa causa. Se hoje há um presidente não branco, chamem-lhe negro ou afro-americano, o que quiserem. E não estou a discutir os méritos de Obama. Mas se há um Obama que fica presidente dos Estados Unidos, quem começou essa luta tremenda foi Martin Luther King. Homenagem à sua memória e lembremos-nos de um grande herói da causa da libertação. Bem, muito obrigada. Os temas que vai comentar hoje são o julgamento dos moçambicanos na África do Sul, o acidente em Tenga, que em maio vai completar 14 anos sem injustiça. Menores que vão estudar no curso noturno, neste ano letivo de 2016, também o ataque que aconteceu em Istambul, que já não é a primeira vez que a Turquia sofre ataques terroristas. Vamos começar pelo julgamento desses dois moçambicanos. Lembrei que eles foram encontrados na posse de 4,9 milhões de dólares norte-americanos, 2,2 milhões de euros e ainda 20 mil randos em dinheiro não declarado. E o tribunal de Berbeton adiou por três vezes o anúncio das medidas de coação. Exatamente porque dizem que tem nova matéria, novos indícios neste caso. Como é que avalia esta situação? Bom, em primeiro lugar, eu diria que, obviamente, que estamos diante de um caso de lavagem de dinheiro. Não se transportam perto, para a direita, para a esquerda, em várias moedas, cerca de 7 milhões de dólares, de qualquer maneira. E escondidos lá no carro e tal. Bom, é uma lavagem. Quem foi o mandante e o dono dessas somas? Alguns jornais mencionaram nomes. Eu não ouso mencionar nomes, porque tenho sempre receio de estar a pôr a foice em Ceará Alheia. Mas foram mencionados alguns nomes somantes. Curiosamente, os grandes problemas que têm surgido aqui, com lavagens, traficâncias de droga, contrabandos, vêm de uma comunidade originária de Nampula, de um modo geral, e muçulmanos. Claro que os muçulmanos, como tal, estão isentos. Claro que as pessoas de Nampula estão isentas. Claro que as pessoas de origem paquistanesa, o avô, o bisavô, o diabo a quatro, estão isentas. Mas é este grupinho. Sim. Mencionaram-se nomes. Eu não ouso mencionar nomes, enquanto não houver provas. Os adiamentos têm a ver com a busca de certas provas. E, nomeadamente, a identidade dos mandantes. Pois, e um dos detidos, os dois, um deles tem nove passaportes e o outro tem cinco passaportes. Todos eles em dia. Sim, claro. Porque, vamos dizer, os gangsters têm facilidades que nós não temos. Até compram passaportes. E temos casos de, inclusivamente, indivíduos que chegaram a Moçambique há três ou quatro dias, que vieram lá dos confins do Afeganistão, do Paquistão e não sei quantos, e dias depois tem BI, tem certidão de nascimento, tem passaporte, tem tudo. É evidente que há corrupção nos serviços. Falou há pouco dos mandantes e também da lavagem de dinheiro. Houve uma suspeita de que este dinheiro poderá ter sido fruto de crimes cometidos em Moçambique, como os raptos e sequestros. Acredita? Qual é a sua opinião em relação? A lavagem tem muitas... Os dinheiros das lavagens têm muitas origens. Pode ser dos raptos, pode ser de tráfico de droga, pode ser de tráfico de moedas, pode ser, pode ser. Eu surpreendo-me, conheço algumas tabacarias. Tabacarias? É que você chega lá e troca dinheiro. Conheço algumas. Contrabando, tráfico de droga, raptos, é difícil. Enquanto não se identificarem os mandantes, os donos do dinheiro. Mas também um dos detidos disse que transportava todo este dinheiro, exatamente por temer ser sequestrado em Moçambique. E ele de onde é que vinha esse dinheiro todo? Não é normal uma cidadã deste país ter nove passaportes ou cinco passaportes e estar a carregar montes de dinheiro escondidos dentro de um carro porque tem medo de ser sequestrado. Possivelmente ele próprio esteve ligado a sequestros pelos seus mandantes. Não posso dizer nada porque não conheço os detalhes da investigação criminal que está a ocorrer. Bem, vamos passar para o nosso segundo tema. Como eu já tinha referido, em maio o acidente ferroviário de Tenga vai completar 14 anos. Este tema vem a propósito da STV ter tido acesso ao acórdão do Tribunal Supremo. Mas para lembrar, o Tribunal Provincial de Maputo fez o seu despacho a propor a condenação dos CFM e uma indemnização. Houve uma comissão de inquérito que chegou à conclusão, no seu relatório chegou à conclusão de que de fato houve negligência por parte dos CFM. O Tribunal Supremo ordenou que o Tribunal Provincial de Maputo desse continuidade à investigação de forma a apurar a veracidade dos fatos. Mas tal não aconteceu e passam-se 14 anos, não houve justiça. Sérgio Vieira, o que dizer da justiça moçambicana? Eu posso dizer que, e é justo que assim seja, que os tribunais sejam independentes, que a justiça seja independente. Mas também afirmo categoricamente que levar 14 anos ou mais para haver uma decisão conclusiva é uma forma clara de injustiça. Não é justiça, é injustiça. Sejam quais forem as razões, não há razão para se levar 14 anos para indemnizar as famílias dos mórbocos, indemnizar os que ficaram feridos e muitas vezes amputados. Eu acho isso ou negligência, criminosa ou cumplicidade. Não posso aceitar que se fiquem 14 anos parados diante de um caso destes. Eu não acuso os CFM. Foram funcionários, foram trabalhadores. Não foi o PCA, o Conselho de Administração, os diretores todos, não. Houve pessoas concretas que cometeram negligências que provocaram o acidente trágico. Até porque há uma grande suspeita de que este dossiê, este processo, tenha desaparecido do Tribunal Provincial de Maputo. O que significa que eventualmente não haverá justiça. Pior é a emenda que o Soneto. Porque, bom, se o Tribunal Provincial tinha o processo, se o transmitiu ao Tribunal Supremo, não quero crer que não tivesse ficado uma cópia no Tribunal Supremo. O pegaram nos papéis e devolveram. Desculpe. Também não somos criancinhas. Não somos bebês de creche. Como é que desaparece um processo no Tribunal? Sobretudo, quando já houve recurso para o Supremo. Também desapareceu no Supremo? O Supremo devolveu tudo. Não me faz sentido. Talvez eu esteja errado sobre os procedimentos, mas a mim não me faz sentido. De nenhuma das formas faria, mesmo que fosse apenas o único dossiê no Tribunal Provincial, o desaparecimento... É estranho. Pois é. Outro tema que marca esta semana, são menores que vão... Mais de mil alunos menores de 15 anos vão estudar no curso noturno, no Aleitivo 2016. Esta medida, Sérgio Vira, é justificada como sendo uma alternativa para reter maior número de alunos reprovados. Sérgio Vira, em outras épocas, o curso noturno era para maioridade. Ou não? Bom, eu não vou discutir se era para maior ou menor idade. O que eu entendo é que aqui temos que buscar responsabilidades. E a primeira responsabilidade, quando uma criança de 12, 13, 14 anos reprovam, eu pergunto, os pais, como é que acompanharam aquela criança na escola? Eu tive filhos nas escolas, agora já nenhum está a esse nível, já tem outra idade. Cheguei a reuniões de pais. Cheguei a reuniões de pais. E era uma turma de 30, 30 e tal alunos. Apareciam, quanto muito, incluindo eu e a minha mulher, seis, sete pais. Depois aparecia um irmão, aparecia um tio, aparecia... Onde é que estavam os pais? E houve um dia em que eu explodi. Quando veio a empregada doméstica representar os pais. Segundo... Porque os pais não participam da vida escolar dos papinhos. Não acompanham a vida escolar. Segundo, estive em reuniões de pais em que o diretor de turma dizia o aluno fulano, Beltrano e Cicrano, não vão ter notas porque os pais não pagaram as propinas há não sei quantos meses. E tu ias verificar que essa família, nas treças, nas bebidas, nisto e naquilo, gastava muito mais que as propinas. E vou acrescentar... Não há possibilidade de não terem pago as propinas por não ter condições financeiras? Não. 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 Naquelas escolas era impossível. Mas... Eu tive filhos em idade escolar. Eu via, a minha mulher via, a caderneta escolar. Víamos os TPCs que eles traziam para casa. Controlávamos se faziam ou não faziam os TPCs. Quantos pais fazem isso? Bom, reprovaram. Não tem lugar no curso diurno. Dão-lhes a oportunidade de de ir a um curso noturno. Eu diria que é um horror. Uma criança de 13, 14, 15 anos ir para casa às 9, 10 da noite. Mas qual é a alternativa? A culpa é do Ministério da Educação? A culpa era do professor daquela turma? É? Exclusiva deles? Eu penso que há que assumir as responsabilidades. E a começar pelos pais. A educação é só... Não é só não ponhas o dedo no nariz. São mais coisas. Portanto, o fato destes menores terem reprovado e vão para o curso noturno. Como disse, vão sair 21 a 22 horas num país em que o nível de criminalidade aumentou bastante. Serão os pais responsabilizados por isso. Por que é que o pai não vai buscar o meio da escola? São escolas públicas. Quantos pais têm condições ou têm meio de transporte para ir buscar os filhos da escola todos os dias durante o ano todo? Sérgio Vieira. Como é que os pais acompanharam aquela criança? Em que sentido como é que acompanharam? Como é que acompanharam os TPCs, a caderneta escolar, as reuniões dos pais nas escolas públicas? Como é que acompanharam? Ficamos só que a criança vai sozinha para casa às 21? Não gosto disso. Mas, o que eu digo é que essa decisão finalmente é uma oportunidade. Olhando em particular para as menores que vão estar. Para as menores. Sim, sim. Elas têm condições psicológicas de estarem a estudar durante a noite e de aprenderem a matéria de modo a não reprovar neste ano de 2016? Tens alguma alternativa? Eu ia perguntar ao Sérgio Vieira que há outras alternativas. Não conheço. Porque o diurno está preenchido. Então vão correr com as crianças que estão no diurno e que estão em condições? É isso? que nós estamos a falar? Sem alternativas, vamos então ao próximo tema que é o ataque em Istambul. A Turquia voltou a ser palco de um ataque terrorista segundo as autoridades turcas. O grupo Estado Islâmico é o autor do crime. Este ataque, a Sérgio Vieira, ocorre no momento em que a Turquia participa da coalizão liderada pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico e Síria e no Iraque. ao mesmo tempo em que enfrenta militantes curdos no sul do país. Parece que o terrorismo tem vindo a ganhar cada vez mais espaço, Sérgio. Bom, eu quero dizer que muitas coisas alimentam o terrorismo. Eu começarei por perguntar quem criou e porquê o Al-Qaeda? Sim. e não se voltou o feitiço contra o feiticeiro. Quem criou o exército islâmico? E quem criou? Al-Qaeda? O exército islâmico? Sabemos perfeitamente. Sabemos perfeitamente. E porquê? E depois, de novo, o feitiço voltou-se contra o feiticeiro. E ficou o exército islâmico e ficou o Estado Islâmico. quem criou a invasão do Iraque e com o pretexto de que havia armas de destruição massiva que ao fim destes anos todos nunca ninguém encontrou essas armas. E porquê o ataque ao Iraque? Respeito o presidente Chirac que recusou que o seu país participasse nessa barbaridade. Respeito o presidente Jorge Sampaio de Portugal que como comandante de chefe não autorizou as tropas portuguesas a irem para lá. Mas o primeiro ministro Durão Barroso como não não tinha autoridade para mandar tropas então mandou alternativamente polícias. Mas quem criou? Quem escaqueirou? Quem destruiu o Iraque? Quero continuar. Estamos a encontrar caos em todo o Médio Oriente e numa parte da África do Norte. Quem criou o caos na Líbia? E porquê? Não passavam por lá clandestinos. A Líbia não aceitava os extremistas. e os arsenais da Líbia foram parar no Boko Haram entre outros que estão a fazer chacinas na Nigéria e em outros países até na República Centro-Africana. Agora se fosse um pouco mais claro nos que criaram a Al-Qaeda o exército islâmico a invasão em Iraque ao caos na Líbia e o porquê iria clarificar a quem está a assistir o programa. Eu só me lembro que há uma empresa de que fazia parte um dos acionistas era o Presidente da República e os seus conselheiros e o seu Ministro da Defesa e o seu Ministro disto e daquilo que seis meses antes do ataque do Iraque já tinha um contrato para reconstruir o que ainda não tinha sido destruído. Não me pergunto qual é o país toda a gente sabe. a criação do exército islâmico que depois se tornou Estado Islâmico não era para derrubar o regime do Assad porque não conseguiam fazer a primavera árabe ali. não estivemos a sofrer em vários sítios não falo da quarela com os curdos que é antiga mas a Turquia participou em tudo isto e eu devo dizer que a herança do grande Mustafa Kemal está a ser destruída está a ser destruída e agora você por exemplo não pode entrar num local de trabalho sem cobrir a cabeça. Estamos a voltar ao que? Ao primitivismo atroz. Este ano pela primeira vez ouvi os Estados Unidos a condenarem a mortandade que ocorreu na Arábia Saudita no dia 1 ou 2 de janeiro decapitaram 47 pessoas degularam 47 pessoas em público e depois estavam a explicar que as espadas usadas eram espadas muito especiais com uma cobertura de prata que cada uma custava não sei quantos milhares de dólares estou a brincar com quem? E mais 3 pessoas foram decapitadas ontem ou anteontem os Estados Unidos tiveram que condenar depois veio o choque porque houve pessoas que se exaltaram no Irão incluindo porque uma das pessoas decapitadas até não era homem de violências e nunca proclamou e nunca e nunca defendeu violências era um emir um sheik muito respeitado xiita e então houve pessoas furiosas que atacaram a embaixada da Arábia Saudita em Teherão 67 foram presas e vão ser julgadas e condenadas pelo governo de Teherão mas eu digo quando se provoca quando se semeiam ventos é possível colherem-se tempestades e a Turquia na sua relação com Israel e na sua relação com a Arábia Saudita participou em muito semear de ventos houve esta tragédia em Istambul em lugares históricos que estavam os turistas entre eles creio que morreram nove alemães sim mas porque morreram nove alemães um norueguês e um peruano porque morreram nove alemães fala-se muito quantos morreram na Nigéria falaram-se daqueles jornalistas que foram que celebrou-se agora do Charlie Hebdo sim até foram chefes de Estado a Paris je suis Charlie eu sou Charlie quantos foram à Nigéria quantos foram à Líbia quantos se identificaram com as pessoas massacradas nesses países quer dizer quando são mortos os africanos ninguém fala quando são mortos africanos árabes ninguém fala mas quando morre um europeu um branco desculpa até dizer assim ah sim foram chefes de Estado a Paris por causa do atentado contra o jornal por favor se tenhamos alguma algum pudor eu não corro correr não é chegar eu procuro analisar refletir e procuro contribuir para que se melhore a situação no meu país que se melhore a situação no continente e no mundo e que se acabem com as mortandades o Raci Perdogan disse que a Turquia é o primeiro alvo de todas as organizações terroristas que atuam na região exatamente porque a Turquia luta contra elas de forma decidida ainda não vi isso ela lutar de maneira decidida na Síria contra os terroristas ainda não vi ela lutar de forma decidida no Iraque a situação na Síria virou quando a Rússia entreveio foi aí que a situação na Síria começou a mudar não foi intervenção da Turquia e quem fala dos curdos não são seres humanos a primeira suspeita quando do ataque em Istambul foi de que o ataque seria os responsáveis pelo ataque seriam os PKK que é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão mas eles não são pessoas de fazer isso não são pessoas de podem atacar forças armadas forças policiais mas nunca atacaram população civil não há nada no historial deles de ataques à população civil Sérgio mesmo para encerrarmos este espaço de comentários as suas últimas considerações a minha última consideração é que desejo ardentemente para Moçambique para a África tão martirizada para o Médio Oriente onde há tanta chacina e para o mundo inteiro paz paz tranquilidade que uma pessoa possa circular estar em sua casa descansada o seu filho irá à escola inventaram nos Estados Unidos agora para criancinhas mochilas com blindagem desculpa nos Estados Unidos anda o Obama agora a lutar para a questão do limite das armas agora a solução há mais armas nos Estados Unidos do que habitantes cada mês são mortos mais cidadãos americanos por cidadãos americanos que pelas organizações terroristas mas o lobby do armamento o lobby das patroleiras tem força e provoca guerras muito obrigada pela sua participação e até próxima semana obrigado boa noite a todos e a Cicel muito obrigada e assim foi o espaço de comentários com o Sérgio Vera vamos a um breve intervalo voltamos a seguir com mais informação até já a Cicel e a Cicel